Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Bem, o Tiago, a história dele começa com a minha gestação. A minha gestação foi uma gestação complicada, onde eu passei sete meses da minha vida deitada, porque eu não podia fazer nada sob o risco de ter um aborto. E aos sete meses de gestação, eu tive que fazer uma cesariana para que o Tiago viesse a nascer, tendo em vista que eu não suportaria levar até o final a gestação. E quando o Tiago veio, nasceu, é óbvio que uma gestação de sete meses tem problemas com relação ao amadurecimento do pulmão. E o Tiago veio com problemas sérios respiratórios. O Tiago passou um mês no CTI, porque era um problema muito sério dele, ao ponto do médico chegar até mim e dizer, olha, você tem plano de saúde? Porque se não tiver plano de saúde, você vai ter que vender a roupa do teu corpo para mantê-lo no CTI. E depois de 30 dias, o médico deu alta. E ao trazer o Tiago para casa, ele começou a ter problemas respiratórios, porque ele já nasceu com problema respiratório, e ele apareceu com uma infecção que médico nenhum descobria essa infecção. E ele voltou novamente para o hospital, ele ficou internado no Hospital São Lucas, e chegando lá, ele fez todos os exames e o médico, uma junta médica, chegou para mim e disse que eu trouxesse ele para casa, para que ele viesse morrer em casa, porque já que os médicos não sabiam o que iam fazer com ele, já que não tinha uma solução. E o Tiago, ele tinha exatamente um mês e 15 dias, quando ele foi totalmente desenganado. E ele veio para casa, e ele, desesperada, não sabendo o que fazer, não sabendo o que correr, para onde correr, o que fazer, e aí ele passou por todo esse problema, nós passamos por todo esse problema, até que a minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher de fé, ela não aceitou essa situação, ela não aceitou essa situação, porque ela era o primeiro neto dela, e é o único neto, e ela não aceitava essa situação. E, abri só um parêntese aí, o Tiago, chama-se Tiago, porque foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Eu, até então, não tinha nenhuma Bíblia, e eu recebi uma Bíblia da minha mãe. E no meu auge de desespero, eu abri a Bíblia. E o Tiago não tinha nome. E quando eu abri o livro de Tiago, eu falei assim, bom, ele vai se chamar Tiago. Então, por isso que o nome do Tiago é Tiago. Por conta do livro de Tiago, que está na Bíblia. E, é a minha mãe, como eu havia dito antes, minha mãe é uma mulher de oração, e a minha mãe foi e falou que não aceitava aquela situação. Ela foi, pegou o Tiago, e foi para o chão da minha sala, e se ajoelhou e apresentou o Tiago, levantou o Tiago sobre a cabeça dela, e consagrou o Tiago a Deus. Dizendo que, a partir daquele momento, o Tiago não pertenceria nem mais a mim, nem mais ao pai, e tampouco a ela. O Tiago pertenceria ao altar. ele pertenceria a Deus, não mais a nós. Ou seja, eu recebi de Deus, e devolvi ele para Deus. E, a partir daquele momento, a vida do Tiago mudou. Mudou no sentido de que, aquilo que não tinha solução, passou a ter solução. Eu conheci um médico, é um médico de família, infelizmente, ele já veio a falecer, porque ele já tinha uma certa idade, na época, e, até então, não tinha pensado nele, e aí, eu resolvi levar o Tiago nele, no Dr. Samuel. O Dr. Samuel falou assim, olha, nós vamos tentar fazer um tratamento aqui, ele vai ter que tomar, umas injeções, durante 15 dias, e vamos ver como vai ser essa, como vai ser o organismo dele, vai receber essa medicação. E, assim, eu comecei a fazer o tratamento. As injeções que o Tiago tomava, eram tão fortes, tão fortes, que, quando o farmacêutico aplicava, ele evacuava, de tão forte que era. E, aí, ele, a gestão, o corpo dele, começou a reagir. E, no quinto dia, ele já não tinha mais problemas, a infecção, ele já não tinha aquela febre de 40 graus, ele já estava uma criança normal. Porém, o médico falou assim, não, você vai tomar, ele vai tomar as injeções até o 15º dia. Embora o organismo dele tenha reagido, ele vai tomar. E o Tiago tomou, o Tiago ficou curado, nem os médicos, que antes tinham desenganado dele, conseguiram entender, como houve essa reversão dele, mas, eu acredito, e creio que foi porque, a oração que a minha mãe fez, que a minha mãe entregou a ele a Deus, eu acredito nisso. Porém, essa não foi só a única luta, que o Tiago teve para manter-se vivo. depois disso, o Tiago foi crescendo, quando foi, por volta, mais ou menos, uns dois anos de idade, o Tiago não falava. Porque, uma das consequências, dessas injeções que o Tiago tomou, uma das sequelas, seria a perda da fala. O Tiago não falava. Chegou aos três anos, o Tiago não falava, o Tiago foi começar a falar aos quatro anos de idade. foi quando ele começou a falar. Também, com tratamento, com lutas e orações, o Tiago começou a falar. Mas, aí, não tinha só o problema da fala, que o Tiago não falava. Era também um problema respiratório. O Tiago tinha uma bronquite crônica, que é o ponto de eu chegar com o Tiago, praticamente morto dentro do hospital. E, mais uma vez, o doutor Samuel, quantas vezes, tirou o Tiago daquela situação. Era assim, o tempo mudava, eu já entrava em desespero. Porque, eu já sabia que viria crise de bronquite. Mas, era muita crise de bronquite. A minha, a minha, a minha casa parecia mais uma farmácia. Eu parecia sócia de uma farmácia. De tantos remédios de bronquite, que tinha que tomar. Debolização, assim, diária. A última crise que o Tiago teve, foi, aos 15 anos. Que ele ficou internado. Uma crise muito forte de bronquite. depois dessa crise que ele teve muito forte, ele conseguiu superar. E o Tiago não mais teve problema de bronquite. mas, quando chegou aos 20 anos de idade, ele descobriu que ele era hipertenso. E a hipertensão do Tiago era severa. E algumas vezes, eu acompanhei ao médico, né, é, passei, passei uma vez no, é, com ele internado no hospital, hospital Paster. Né, lembra, Tiago? É, no hospital Paster por conta da pressão alta. Passei a madrugada toda ao lado dele. Ele, ele tinha ido no meu escritório, e de lá ele passou mal, e de lá do escritório nós fomos direto para o hospital, e passei a madrugada toda com ele, com problema de pressão alta. Então, essa foi a luta do Tiago, até hoje ele ter uma saúde perfeita. ou seja, ele lutou pela vida dele, desde quando estava no meu ventre. Só o ponto que, você falou a questão dos 20 anos aí, eu não me recordo, porque eu sempre falo no pessoal aí no canal, é, que aconteceu aos meus 25 anos. Não, aos 20 anos. Você, aos 20 anos, você começou a ter problema, é, de pressão alta. Né, é, se agravou, foi agravando, você tomava uma opção de remédio, e, você foi onde, eu passei com você no hospital Paster, lá, com esse problema de pressão. Né. Então, tem mais tempo disso. Foi, aos 20 anos. Você começou com problema de pressão alta. Você foi diagnosticado com hipertensão, aos 20 anos de idade. Caramba, eu vou fazer 33? Nossa. É. Bastante tempo. Exatamente, 13 anos. Caminhando para 13 anos. Né, esse problema de, começou com hipertensão. Mas, a sua luta foi diária. Foi diária, e, foi, e permanente até a época, da, da, você nasceu. E, eu creio profundamente, né, que, você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você, você, a sua existência hoje, é porque, é, Deus tem um propósito na sua vida. Se não fosse isso, você não, não resistiria por tantos problemas de saúde que você passou. E, eu creio que você, é, está, né, hoje aqui, até mesmo para servir de testemunho, e também porque, é, eu te devolvi a Deus. Assim como, tem uma passagem na Bíblia, em que, Ana, quando ficou grávida do, do profeta Samuel, ela, ela, foi até o, até o templo, orar, que ela não poderia ter filhos, e, Deus concedeu essa graça a ela, e, ela, fez um voto com Deus. Se ela, ela, gerasse, uma criança, ela devolveria a Deus. E, assim, ela o fez. quando o profeta Samuel nasceu, ela, ao término do, do templo, naquela época, a mulher amamentava, o filho, ela entregou, Samuel, ao templo. E, exatamente isso que sua avó fez. A sua avó, orou a Deus, e, entregou, você, a Deus. E, por isso que, você está aqui hoje, para servir, testemunho, para a honra e glória de Deus. Mais alguma coisa? O meu pai chegou a contar alguma, algumas coisas, né? Que teve uma vez também, que ele, que ele me carregou nos braços também, que eu... Foi exatamente essa. Quando você, você chegou praticamente, desfalecido. Lá foi, nós corremos com você, para o hospital, para o consultório, do doutor Samuel, era um sábado, e ele atendeu você, e, e aí, ele falou assim, nós vamos tentar, reverter a situação, antes de levarmos ele, para, para um hospital. E aí, ele mandou, que o seu pai, descesse a farmácia, comprasse os remédios, e aí, o seu pai comprou os remédios, eu me lembro, que eu tinha que te dar, um soro, que ele preparou, uma medicação, de cinco, cinco minutos. Ele colocou você, deitado, e de cinco, cinco minutos, eu tinha que dar, essa, esse, esse soro, né, vocês tinham que, e ele falou, ele falou assim, eu vou dar o prazo de duas horas, para que o organismo dele reaja, se o organismo dele não reagir, nós vamos correr com ele, para o hospital. E, você, em menos de duas horas, seu organismo reagiu, e você, voltou para casa, você devia ter aí, os seus, por volta dos seus, 12 anos, mais ou menos. Excelente médico, você sabia? É, excelente médico, excelente médico, meu Deus, que médico. Teve um tratamento, que eu fiz com a meopatia, também. É, você fez tratamento, com a meopatia, depois, você fez tratamento, com a meopatia, depois, eu procurei você, levei você, para o melhor, imunologista, do Rio de Janeiro, o Dr. Bandeira, você fez tratamento, com esse, com o imunologista, que a consulta dele, era muito cara, e era no particular, lá em Ipanema, as vacinas, que você tomava, que ele preparava, porque antes, você teve que fazer, uma varia quantidade, de exame de sangue, para saber exatamente, que tipo de alergia, que você tinha, para preparar um remédio, próprio para você. E aí, você tomou, essas vacinas, subcutâneas, durante muito tempo, ainda assim, fazendo tratamento, fazendo, todo esse tratamento, ainda assim, não revertia, diminuiu, as crises, passaram a ser, mais espaçadas, mais espaçadas, mas, não, diminuiu, no sentido, da gravidade, além de elas, ficarem mais espaçadas, quando você tinha, crise, já não era, mais daquela forma, de quase você, ficar desacordado, tão agressiva, passou a ser, menos, né, você tinha, mas, conseguia controlar, com, a Trovente, a Iberotec, né, fazendo a nebulização, conseguia reverter, essa situação, depois que você, passou a fazer, o tratamento, com, com, com o imunologista, isso, realmente deu, mas, não ficou curado, né, você não, na época, você não ficou curado, tá, diminuiu, melhorou, mas, não, não trouxe o, o, o efeito fim, né, mas, graças a Deus, você hoje é um homem curado, você não tem, graças a Deus, mais esse problema de, de bronquite. Engraçado que, desde que eu, assim, que eu lembro que eu existo, né, quando eu falo lembro que existe, porque existe uma idade, a qual a gente, se torna consciente, do que está fazendo, ou pelo menos, a qual a gente consegue lembrar, mas, mas, eu lembro que, engraçado que, eu não lembro de ter algum sentimento de raiva, por estar sempre internado, nada disso, mas, é, de tanto aquilo se repetir, aquela cena se repetir, que eu já, claro, a gente só pensou, as, as mais graves, assim, mas, é, é, eu lembro que era uma coisa normal, na minha vida, entendeu, eu já, já esperava, já que de tempos em tempos, eu ia frequentar lá, ficar uma semana, internada, né, internado, ali no, na clínica caminho, por exemplo, a gente já tinha amizade, até com as pessoas, as enfermeiras, já até me conheciam, já até conheciam você, já até me conheciam, conheciam você de tanta, de tantas internações, né, mas, depois elas foram, sendo espaçadas, né, por conta do tratamento, com imunologista, né, que foi feito, as injeções, as injeções não eram nem, eram importadas as injeções, né, as injeções não foram feitas nem no Brasil, né, diminuíram bastante, bastante, mas muito, nossa, pra mim já era, assim, uma alegria, porque, é, não era mais da forma como era antes, né, então, é, eu já estava muito feliz com, com, com aquilo, é um tratamento caro, é, foi um tratamento caríssimo, foi um tratamento, é, foi, foi mantido, a, 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 a muito custo, né, é, pra manter esse tratamento, você tomando essas injeções, né, e assim, eu falei aqui do, do meu lado, do meu ponto de vista, porque era criança, não tinha maturidade pra poder, fazer nenhum tipo de análise mais profunda, a gente vê tudo que estava acontecendo comigo, mas eu pergunto, e do seu lado, porque imagino, né, não sou pai, enfim, mas imagino que não deve ter sido fácil ter passado por todas as situações, não, não é só a questão sentimental a respeito do, da situação que está se passando, mas também todo o aparato operacional, e toda a energia que se, se empreende, em todo, que não foi um instantâneo, não foi um evento em si, né, é, acho que eu não poderia nem usar a palavra sazonal, era uma coisa realmente má constante, né, e isso se pôs ter, se, se, é, era intermitente, era, levou muitos anos, né, como é que foi, bom, foi do, do seu nascimento até os 15 anos, quando você teve a última crise, né, da, da bronquite, e depois, cinco anos depois, veio o problema, é, de hipertensão, né, mas, entre, entre o seu nascimento, aos sete meses, ao 15, até os seus 15 anos, tá, tem que ver que, você, dos sete meses, e, ao seu crescimento, você foi se envolvendo muito bem, mas você não falava, você só foi aprender a falar, aos quatro anos de idade, até os quatro anos de idade, você não, não falava, porque, é, tinha sido, sequelas, da injeção que você tomou, lá, do seu nascimento, tá, o gasto financeiro, foi imenso, o emocional, foi tamanho, porque, é, imagine só, cada vez que, eu ouvia falar, que o tempo ia mudar, eu já entrava em pânico, né, eu já sabia, o que que ia me aguardar, era a noite, sem dormir, né, é, era um, era uma, uma logista, logística que tinha que ser feita, né, é, porque, inclusive a sua avó vinha, para fazer revezamento comigo, à noite, né, porque a gente ficava velando o teu sono, para saber se você ia estar respirando, então, eu me lembro, que a sua avó, ela, ela botava um colchonete, ao lado da minha cama, né, porque, é, uma, uma parte, uma parte, a gente ficava revezando de madrugada, dando remédio a você, dando antibiótico a você, né, é, para que você pudesse superar, e sem contar que outras doenças que você teve, você teve, e pitibulhoso, você teve, é, catapora, você teve a rubéola, tudo isso, tudo isso, fala do braço quebrado, é, o braço, o braço quebrado também, mas aí, porque você estava soltando pipa, sim, é, sim, mas assim, de doença, sim, o pitibulhoso, então, estava usando de bicicleta, na verdade, é, estava usando de bicicleta, o pitibulhoso também, que acometeu toda a sua, a sua boca, né, a catapora, também, que pegou a tua boca, a tua garganta também, que você tem marcas pelo corpo, até hoje, da catapora que você teve, né, ou seja, você foi uma, foi uma criança, em uma, teve uma, uma infância, em uma adolescência, bem complicada, com problemas de doença, né, e graças a Deus, mesmo com toda essa, essa dificuldade, que, se passou, Deus honrou a fé da sua avó, Deus honrou a fé da sua avó, das suas avós, né, porque, primeiro foi a minha mãe, que fez a oração, quando lhe entregou, depois veio a sua avó, né, a sua avó, Nilda, que, já apareceu no canal também, é, a sua avó, a sua avó, Nilda, veio a, a ajudar também, a gente em oração, né, e depois a minha luta constante com, em oração, é, em busca de resposta, em Deus, para que essa situação, fosse revertida, e Deus, eu posso dizer para você, para você, ou para vocês, né, que Deus honrou, que hoje eu sou, eu sou, eu sou grata, né, grata a Deus pela, pela, grata por todas as dificuldades que nós passamos, né, porque eu entendo que as dificuldades que nós passamos, ela serve para crescimento, eu vejo como oportunidade para crescimento, eu não vejo, é, como impeditivo, eu vejo para crescimento, é uma oportunidade para você crescer, então todas essas oportunidades, né, que, que, eu digo que oportunidades que nós passamos, com, com enfermidades com você, foi uma oportunidade que Deus nos deu, porque Ele queria, hoje eu entendo, sabe Tiago, hoje eu entendo que tudo que você passou, tinha um propósito, porque Deus sabia que Ele ia poder usar você, para ajudar outras pessoas, e você só, e a gente só pode ajudar outra pessoa, quando a gente passa, porque, a gente não pode ajudar o outro, se a gente não conhece, da dor do outro, então, a gente não, a gente consegue entender a dor do outro, quando a gente já passou por aquilo, e eu penso o seguinte, hoje a gente pode não entender, porque estamos passando, e, eu sempre pensei o contrário, eu falo assim, bom, eu estou passando por isso, hoje, porque Deus quer me preparar, Ele quer me dar maturidade, para que lá na frente, eu possa ajudar uma outra pessoa, eu sei que, tem uma pessoa lá na frente, que eu preciso ajudar, por isso, eu estou passando por isso hoje, né, é óbvio, que, quando a gente tem esse entendimento, tem essa, essa visão, quando a gente coloca, nossas, nossas vidas na mão de Deus, quando a gente entrega, nossas vidas na mão de Deus, nós temos esse entendimento, agora, quando a gente não, não está, com a nossa vida na mão de Deus, a gente pensa, que é provação, que é, é coisa natural, e não é natural, não é natural, não é natural mesmo, né, eu posso falar disso, que não é natural, mas entendo também, que é uma forma, de que, nós possamos, servir de exemplo, e possamos, ajudar o próximo, e eu entendo, que você passou por tudo, que você passou, é porque Deus, queria usar você, para você ajudar o próximo, então, então, você sabe, da dor, que você passou, você sabe, do sofrimento, que nós passamos, e hoje, você consegue entender, é, com mais facilidade, a dor, de uma outra pessoa, e, ainda que você não possa ajudar, é, com, medicamento, alguma coisa, você tem uma, uma palavra, para dar, para aquela pessoa, para aquela pessoa, não deixar, é, não deixar, ficar desanimada, a pessoa não ficar desanimada, a pessoa, é, seguir em frente, é, esse é o meu entendimento, isso é o que eu sempre falo, falo com você, né, e sempre, a gente tem que ver, aquilo que, que Deus quer, que nós façamos, né, né, e usar, isso, de acordo com aquilo, com a vontade de Deus, então, eu, louvo e agradeço a Deus, por tudo, né, louvo e agradeço a Deus, pela tua vida, pela vida das suas avós, né, pela vida do teu pai, que também lutou, que o sofrimento não foi só meu, foi dele também, né, eu não pude trabalhar, à época, né, ele teve que trabalhar em dobro, para mantermos, a, toda a medicação que você fazia necessário, para você, é, eu não pude trabalhar, eu sacrifiquei a minha vida profissional, para que você, tivesse, vida, né, e, não, não estou aqui reclamando, não estou reclamando nada disso, não, não é isso, não, mas, tudo que Deus faz é bom, aí a pessoa pode falar assim, mas como é que pode, a pessoa que sofreu tanto com um filho doente, ainda agradecer, sim, eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui, podendo falar para vocês, entendeu, eu posso, eu posso falar com um sorriso, nos lábios, eu venci, meu filho venceu, então, é, 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 foi difícil? Foi, mas vencemos, vencemos como? Com fé, vencemos com fé, né, é de fé em fé, e aí conseguimos, né, tá bom? Tá, tá ótimo, tem muitos pontos que passou na minha cabeça, para falar, mas não sei se, ué, pergunta? Não, não era nem de pergunta, era de explanação do mês, mas eu não queria explanar, eu queria só perguntar mesmo a vocês, fala, eu explano depois, fala, não, eu não, o que que você quer ver, o pensamento tão, tão desconexo, muita coisa, e quer perguntar? Porque, um ponto que eu, que eu, que eu lembrei aqui, é que acontece, claro, que é uma visão subjetiva, né, mas isso, vindo da minha parte, é, talvez por conta disso que você está contando aí, do tratamento, enfim, depois que eu tive essa concepção, que talvez, eu tenha tido um certo tipo de retardo mental, porque, por que eu estou falando isso? porque, eu sempre, sempre tive, é, dificuldade, ainda mais quando eu arrumei o meu primeiro emprego e tal, eu vi que eu estava muito aquém das outras pessoas, isso intelectualmente falando, de coisas normais, e eu não sei se foi por conta desse, desse, desse tratamento, eu falo isso, que muita gente que, fala, Tiago, inteligente e tal, mas você não sabe o, o esforço, extremo, que foi feito, assim, da minha parte, para poder superar todos os, obstáculos. É, pode até, eu não vou dizer a você, que, que não tem um, que não pode ter acontecido isso, pela quantidade de medicamento que você tomou, você, você tomou uma injeção, que eu não me lembro bem o nome do remédio, né, que já se passaram 33 anos, que, uma das sequelas era a perda da fala, e você, perdeu, você falar, é um milagre de Deus, tá, é um milagre, foi outra luta que eu tive com Deus, porque você não falava, né, e, e, e eu cobrava de Deus, eu falava assim, o senhor, o senhor fez ele nascer com sete meses, é porque só tem um propósito na vida dele, e o senhor, tudo que o senhor faz é, bom, é perfeito, então, você achar que você tinha uma certa dificuldade, de fato, você tinha uma dificuldade de aprender, inclusive, quando você começou na alfabetização, eu me lembro que, é, é, na alfabetização, no, no, no colégio, a professora falou assim, é, o Tiago não consegue acompanhar a turma, ele não consegue, é, ele, ele, não sabia dessa informação, é, foi no pequeno aprendiz, no nome da escola, tá, que tinha, aqui próximo, e ela, você, o Tiago tem um problema, é que ele não consegue acompanhar a turma, ele tá, ele tem muita dificuldade, ele tem problemas de concentração, ele não consegue acompanhar, ele não consegue aprender, e aí, eu, não fiquei com raiva da professora, nem nada, eu simplesmente, tirei você dali, e levei você pra um outro colégio, né, foi onde você estudou o teu, teu primário, porque na época era primário, né, e o seu ginásio, né, você ainda é da época do ginásio, né, e aí você, você foi pra esse, esse novo colégio, e aí, você começou a desenvolver, nesse colégio, né, então, eu já comecei a entender que o problema não seria você, e sim, da professora em comunicar, com você, porque depois que você foi pro, pro outro colégio, onde você fez o seu primário, seu ginásio, é, você começou a desenvolver, você poderia até ter dificuldade, mas já era uma dificuldade normal, entre aspas, né, de uma criança, né, de, é, como qualquer outra pessoa, tem dificuldade, né, não digo nem dificuldade, a palavra dificuldade é muito pesada, né, mas, é, uma, 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 uma certa, queria mais brincar, né, você, na época, você gostava muito de pipa, e tudo mais, e tudo mais, é, aquilo que, talvez, uma pessoa fosse mais, lendo, uma única vez aprendesse, você teria que ler três vezes, mas você aprendia, mas você aprendia, entendeu, se uma, levava uma única vez pra aprender, você lendo, três vezes, você aprendia, né, bem diferente daquilo que a professora, havia dito pra mim, bem, daquela primeira professora, né, e essa aí não, essa, 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 te deu muito mais dedicação, a você, ela se dedicava muito mais a você, né, e aí você foi desenvolvendo, você foi desenvolvendo, foi, uma criança, um adolescente, normal, com, com as dificuldades, em prova, mas sempre, superando, sempre superando, né, mas, eu acredito, sim, que possa ter sido, a quantidade de remédios que você tomou, que veio, é, trazer, essa, certa, essa dificuldade, essa dificuldade, né, mas graças a Deus, hoje você é um homem inteligente, puxou a mim, isso aí, você puxou a mim, agora você é um homem inteligente, trabalha com comunicação, é, trabalha com comunicação, aquele que não podia falar, hoje fala, pra milhares de pessoas, pessoas, né, aquele que não falava, hoje fala pra milhares de pessoas, né, é, 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 é um contrasenso, né, de uma criança que não falava e hoje fala, né, hoje é um homem que fala, se expressa bem, né, tem um nível cognitivo muito bom, né, uma, é, sabe se comunicar, né, pra aquela criança que, que, aos quatro anos de idade, não falava nada, né, era totalmente, é, muda, né, agora uma, uma pergunta, não sei se foge um pouquinho do, do tema, mas assim, ver a tua visão a respeito disso aí, você sabe qual assim, qual foi um, um dos principais motivos que, é, estartou, foi o gatilho, o ponto, inicial, pra poder, desenvolver esse trabalho, é, em ajudar as pessoas, passando informações relevantes, a respeito de saúde natural, olha, Tiago, é justamente aquilo, é o propósito que, que você, que Deus tem, tem em você, sabe por quê? Sim, mas é uma visão de um ângulo, tô falando da visão da minha parte. Eu acho que, eu acho que, o que despertou em você, foi o, o, o querer ajudar, e saber que as pessoas, que estão, estão, ou esteve, ou estão passando por, por esse sofrimento, saber que existe, uma possibilidade, dessa situação, ser, revertida, né, ou seja, dar uma esperança, para aquela pessoa, né, que aquela situação, possa ser revertida, é, mas eu acho que, é, a palavra de Deus, diz que, o querer, o realizar, vem dele, então, tanto esse desejo, de querer, e a possibilidade, de realizar, não vem das suas forças, vem de Deus, e, é, é Deus, que direciona a você, a, o que você, tem que fazer, uma vez que você, é, foi entregue, no altar, de Deus, né, é, e assim eu creio, né, e assim eu creio, é, eu continuo orando, para que isso, permaneça, né, dando sabedoria, discernimento a você, dando compreensão, esse é o propósito, eu acho que, foi isso que, despertou em você, sabe, é aquela, aquela, luz que, que dá, dentro da gente, assim, sabe, um, um relance, assim, não, eu posso ajudar, eu passei por isso, eu posso ajudar, as pessoas, eu entendo dessa forma. E uma outra questão, também, é que, enquanto isso tudo, estava acontecendo, outras coisas em paralelo, também corriam, né, porque a vida continua, né, Ah, sim, com certeza, a vida não parou, por conta de, de, do seu problema, né, a vida continuou, a, a, a lutar, né, e, aquele período, desde 87, né, até, desde 87, e, e vai, porque, é, nessa, nessa, você nasceu em 82, é, até 2002, sim, mas aí, que tá, as coisas, né, você em 87, eu entrei na faculdade, em 85, tá, é, você nasceu em 87, eu não tinha terminado a minha faculdade ainda, eu tranquei a faculdade, pra poder cuidar de você. Não sabia disso, você tinha feito 3 anos ali, quase 3 anos de faculdade. É, porque na época, na época, minha faculdade era 4 anos, né, então, eu entrei na faculdade em 85, eu me casei em 86, e você nasceu em 87. Como você nasceu com problema, eu tranquei a faculdade, eu fiquei com a faculdade trancada há 2 anos. Eu retornei pra faculdade, tá, um dia antes de terminar o prazo pra reabertura, porque quando, não sei agora, mas na época, quando você trancava a faculdade, você tinha até o período de 2 anos pra retornar pra faculdade, sob pena de perder a sua matrícula. E no, faltando um dia pra terminar esse prazo, eu fui lá reabrir a faculdade. Não sabia como, né, então, o que que eu fazia? Tá, eu acho que essa, essa, essa garra toda, bem também, aprendeu de mim, porque eu ia pra faculdade, e eu não deixava você com ninguém. Eu carregava você. Você, você fazia faculdade comigo. Realmente. Você fazia faculdade comigo. Dia de sábado, eu estudava dia de sábado, o que que eu fiz? Como eu tinha perdido 2 anos, eu queria adiantar. Então, eu estudava de segunda a sábado, pra poder adiantar, pra me poder terminar a faculdade nesses 2 anos, porque, é, eu tinha que terminar a faculdade. Aí, é, eu levava você. Quando a sua avó, não fazia, podia ficar com você, o que que eu fazia? levava você pra sala de aula. Então, nós sentávamos lá, você no meu colo, né, ou então, quando você já tava maiorzinho, você botava você, é, é, você já tava com quase 2 anos, botava você sentado na cadeira, ao meu lado, te dava papel, e lápis de cor, você ficava abiscando, e eu ia fazendo. E era bom, porque na época da prova, os professores queriam segurar você. Então, você, foi. E, mesmo com toda essa luta, eu, pelo menos, falei, eu vou terminar minha faculdade. Terminei a faculdade, só que eu não fui trabalhar, exercer, porque eu tive, aí, eu sacrifiquei a minha vida profissional pra cuidar de você. Mas a faculdade, eu consegui terminar trancos e barrancos, mas terminei com você sentado ao meu lado, né, tanto é assim que você teve uma fase da tua vida que você foi estudar a mesma área que eu. É verdade. Você foi estudar a mesma área que eu. Em 2008. É, você foi estudar a mesma área que eu. Em 2008, você foi estudar a mesma coisa que eu, né. Aí eu comecei a tomar gosto por estudo, porque até então eu não tinha o hábito de ler nem de estudar, não. Era nem um ponto de partida. É, e você foi estudar a mesma coisa que eu estudei. E estudando a mesma coisa que eu estudei, né, e daí você decidiu fazer uma outra coisa, né. É, para a área de ciência. É, a área de ciência. Saiu da área de humana e foi para a área de ciência. É, mas essa fase sua aí de fazer faculdade e dar eu pequeno ainda, realmente, é. Nossa, nem imagino, precisa de uma determinada a ação de uma energia, de uma força extrema. verdade. E eu, né, eu levava você comigo para a faculdade. Levava, você assistiu muita aula comigo, muita aula. Da manhã, eu sou bem consciente, então, né. É, levou muita. Faz a aula de direitos, condicional, de direitos. Verdade. Levou muito, estudou muito comigo, muito. Fez muita prova, professor segurando você, colegas de turma segurando você, para eu poder fazer a prova, e quantas vezes, é, tem um detalhe, né, você foi amamentado até os dois anos de idade. Então, é, quantas vezes assistindo aula, você estava sendo amamentado dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula, você estava amamentando. Eu estava amamentando você. Então, eu tinha que levar você para dentro de sala de aula comigo. É. Foi, foi luta, mas estamos aí, vencemos. Vencemos e continuaremos vencendo. É. Eu sei. É. Verdade. Mais alguma coisa? Tem mais alguma história que você lembra disso tudo? Eu acho que... Não tem alguma história. Só que você soltava muita pipa. Você gostava de soltar muita pipa. Os dedos eram todos cortados. Viciado, né? Viciado em pipa. Os dedos todos cortados, todos, todos com cortes profundos, porque você... É, esse dedo aqui ficava realmente... É. Cortes profundos. Eu não tenho nenhuma marca. É. Eu lembro que era cortes profundos. por conta de pipa. Muito viciado, né? Muito viciado. Muito viciado. Eu gostava de bola também, mas bola foi um pouquinho depois, para a bola mais velha. Falar da vitamina D3, um ponto aí que eu descobri que talvez o meu problema seria a deficiência de vitamina D3 foi minhas pernas arcadas. É. Porque eu era bem magrinho, né? Apesar de alto, né? É. Você sempre foi muito magro. Eu dizia que era fácil estudar anatomia em você. Contar os ossos. Tão magro. Você era magérrimo. Uhum. Tão magro que você era. Eu tenho uma foto antiga aí. Depois até posso mostrar. É. Você era bem magro. Só achar aí. Cabelo muito liso, muito liso, muito liso. Né? Muito liso. E... Depois fiquei forte com a academia. Foi. Na época da academia também. Já passou, né? Dá para ver que eu não estou mais... Mas na época que eu trabalhava, também fiquei muito forte também. Ficou. Ficou bastante forte. Quando eu comecei a criar corpo. Foi. Verdade. Isso aconteceu porque eu trabalhava ali naquela loja e aí tinha que trabalhar com o estoque, né? E não tinha força para poder colocar os tecidos lá nas prateleiras, né? Que tinham umas prateleiras grandes, né? É. E aí um colega meu me chamou para poder ir para a academia, para poder ganhar massa, né? Eu gostei. Mas eu li oito anos sem parar. Direto. Foi bem... Tá. É uma força de vontade que eu nunca tive. Essa força de vontade eu nunca tive. Hoje eu faço só para cuidar da minha saúde em casa mesmo. Flexão, barra. Mas é só o básico mesmo. É. Eu nem isso faço. Engraçado essa questão da hipertensão, né? Tem todo um histórico familiar, né? Porque minha avó é hipertensa, meu pai é hipertenso, né? Você, a minha avó, tanto por parte de mãe, tanto por parte de pai. É. É. Todos são hipertensos. Então tem um fator hereditário aí, bem presente nessa história. Então ficar curado da hipertensão, realmente foi algo... É. Né? Ela apareceu bem cedo, né? E também... Consegui ficar curado. Mas depois não tinha para o outro, não. Eu já contei essa história pessoal aí. Demorou mais um ano nessa luta aí. Porque na época, eu fui em vários médicos, né? Lembra a pilha de exame que eu não guardei, eu joguei tudo fora. Mas você lembra da pilha de exame que tinha? Mapa, exame de sangue, feito todos os exames possíveis. A gota d'água foi uma médica, uma vez que eu fui indo no centro da cidade, ela falou, ah, isso aí é... É estresse, não é nada. Eu estava junto com você. Estava? Tu lembra mais ou menos que eu... Foi nesse dia que nós fomos parar lá no... No... Hospital Paster. Ah, tá. É porque, tipo, mãe... Tem... O que acontece comigo? Não é que eu não tenho uma memória... Não é que eu tenho uma memória ruim. É que desde que passou essa doença, eu passei a viver o hoje, o aqui e agora. Então, tipo, o passado e o futuro não tem praticamente espaço. Eu não vou dizer se era porque de vez em quando eu vi um pensamento ou outro do passado, né? Mas bem pouco. Então, como o passado só é retroalimentado na sua cabeça e como eu não alimento ele, então as coisas, né, cada vez que eu fico mais velho eu vou se perdendo. Então, eu não... Eu lembro muito pouco do passado. É, eu... Eu sei que alguém chegue e me conta alguma coisa e eu falei, caramba, é... Eu lembro do passado, mas eu lembro do passado somente pra hoje, pra glorificar e exaltar o nome de Deus, tá? Porque eu oro a Deus e peço a Deus pra que Deus nunca deixe eu esquecer da onde eu vim, pelo que eu passei. Por que isso? Porque enquanto eu pensar dessa forma, eu vou estar sempre nos pés do Senhor. né, então, eu peço a Deus que Deus faça vir à memória por tudo que eu passei pra lembrar que se hoje eu estou aqui foi porque pela graça e misericórdia dele. Então, pra que o orgulho não entre no meu coração é achar que eu sou alguma coisa, tá? Porque eu nada sou. Então, eu peço a Deus. Deus, não deixa eu esquecer de onde eu vim pra que eu possa te glorificar todos os dias da minha vida. Agora, a minha hipertensão, ela foi única, sabe por quê? Porque geralmente as hipertensões mais brandas, né, que acometem as pessoas mais jovens, que foi o meu caso, geralmente são eventos, né, e ao qual você toma um medicamento, um lousartana da vida, um captopril, e ela tá controlada. Não tá curada, mas tá controlada. A minha foi uma... foi uma coisa bem comum, porque ela tinha um pico muito alto, né, era mais diastórica, que chegava a 19, né, e... e ela tinha sintomas, né, que era falta de ar, uma sensação de desmaio, uma... você respirar o ar e o ar não vinha, uma sensação de estar ansioso, um ataque de pânico, ansiedade, ansiedade, sensação de quase morte a cada minuto, a cada segundo. Então, você imagine, né, ah, ele passou um ano aí, tranquilo, ele tinha um não. pra você que tá me assistindo aí, tentar ter uma ideia do que foi o que eu passei, essa do coração, esse problema do coração, é você pegar a sua mão e colocar no fogo ali. Você vai começar a esquentar, queimar, queimar essa dor, insensuantemente. Era uma constante, entendeu? Mas o ponto que eu quero frisar isso aí, que eu quero trazer, é o seguinte, é que se não fosse assim, dessa forma, eu certamente iria me acomodar, porque eu iria tomar o medicamento, estabilizar, e ia continuar naquela, ia continuar naquela mesma reta de vida que eu continuava. Na mesma mesmice. Na mesma mesmice. Por causa daquele problema que me perturbou constantemente, como um fogo que estava ali presente, né, queimando, e da não solução de diversos médicos, por mais que eu iria, médico, eu tinha um bom plano de saúde ali, trabalhava na Petrobras e tal, não solução dele, me fez buscar, por conta própria, sempre fui da área de informática, o estudo. Só que aí que está, como era um conhecimento, em uma área que era totalmente, diametralmente oposto do que eu estudava, eu não sabia vários termos, aliás, eu não sabia noções básicas e básicas, né, até de anatomia, de coisas básicas, que as pessoas sabem, pessoas comuns que têm conhecimento, eu não tinha. E uma coisa é você estudar, estando bem, outra coisa é você estudar, passando mal, né, e uma pessoa que também já não tinha uma capacidade cerebral muito desenvolvida, então você imagina o esforço que foi da minha parte, para poder alcançar, outra coisa, quando você estuda uma coisa que você já sabe que tem uma solução, tipo, vou ler um manual de como instalar uma antena parabólica, você já sabe que tem uma solução, porque o manual ensina sim, só que no meu caso, eu estava estudando, indo numa corrente contra tudo e todos, porque a vertente principal era de não cura da hipertensão, porque contra tudo e contra todos, que todos os médicos, por mais especializados que eles eram, né, na época, e não tinham solução, e tudo que você pesquisava, na época, no Google mesmo, era mais do mesmo, não tem cura, não tem cura, não tem cura, e na época que eu pesquisava, hoje se torna mais fácil, mãe, porque com o crescimento do YouTube, principalmente com o advento ali, dos vídeos preconizados ali, pelo Dr. Lai Ribeiro, e outros vieram aí nessa corrente, hoje você é fácil você encontrar tratamentos naturais, mas é bom que se diga que quando eu comecei a minha empreitada, não tinha a quantidade de vídeos que tem referente a soluções naturais, não é, então você encontrar uma informação, é como, é, é uma, era uma informação, era um oásis aqui ou lá, e era uma informação totalmente escamoteada, porque você encontrava, você, eu lembro que eu ia no Google, e eu, abria várias páginas, por exemplo, o Google antigamente, na época, acho que podia abrir 100 páginas, não sei, não lembro direito, e aí abria 100 páginas, aí eu olhava 100 páginas, toda a mesma informação, aí página 2, abria toda 100 páginas, era assim que eu fazia, página 3, página 4, página 5, eu não lembro, eu nem sabia, não sei se existia na época, mas, digo, acadêmico, porque o pessoal vê a realidade de hoje, e aí quando eu falo assim, ah, porque, pensa que, é, era assim, sempre foi assim, não, estou falando lá nos, nos, pontos iniciais, princípios, ali do, do, do YouTube, né, lá atrás, então, foi, e aí, não foi, né, não foi um texto que estava já com a solução ali, não, foi uma composição de pensamento, ao qual levou, eu começar a fazer uso daí, no caso da, no meu caso, né, caso do mundo, né, da vitamina D3 e tal, aí, coincidiu que quando eu tomei gosto pela coisa, aí começou também essa, essa onda aí, que da, da medicina natural, vem junto, né, aí só foi sopa no mel, juntou o útil ao agradável, é, então, pode falar, não, então assim, eu falo, eu falo, é bom, é bom falar isso, porque acontece, quando eu venho aqui, falar com as pessoas, a respeito disso, e até gente que não me conhece, pensa que, tipo assim, ah, esse cara viu um vídeo do Dr. Laribeiro, ou leu um livro, e tá aqui falando de saúde, não, quem tá falando aqui, é uma pessoa que sofreu na pele, é muito diferente, é muito diferente, de você vivenciar, exatamente aquilo que você tá falando, é, verdade, entendeu, e não só em mim, eu vi isso funcionar, que eu sou prova viva disso, mas um outro caso, que chamou, tanto atenção quanto o meu, foi uma pessoa que eu ajudei, que foi o caso da Juliana, Juliana, esqueci o nome dela, tem tanto tempo, é Juliana? Ah, esqueci o nome dela, que era a filha da Marilsa, olha, tem tantos anos que eu já nem lembro, né, e eu não tenho mais contato, não lembro mais, é, que ela tinha esclerose múltipla, né, é, e aí, por conta do meu conhecimento, que a história é grande, eu já contei, aliás, ela tem um depoimento da mãe dela aí, e tal, e ela, claro, já tem muito tempo também que eu não tenho contato, tem muitos anos, ela ficou assintomática, né, ficou assintomática, então, isso também me chamou muita atenção, porque, aquilo aconteceu comigo, aí eu obtive conhecimento, me vieram me procurar ajuda, isso é um relacionamento pessoal, aí eu falei, ó, eu penso que é isso, isso e isso, a pessoa colocou em prática, e obteve resultado, e não querendo comparar doenças, mas são doenças totalmente diferentes, clorose múltipla e hipertensão, é, não estão interligados, não estão interligados, e são doenças gravíssimas, a hipertensão, porque em jovem, pode ser fulminante, e a esclerose múltipla, porque é uma reta descendente, né, ou crescente, no ponto de vista de, doença degenerativa, degenerativa, entendeu, é, e aí, realmente, me chamou a atenção, é que foi dali em diante, né, que me, que foi o gatilho, assim, o ponto inicial, para poder começar, a, a, a mostrar, o meu ponto de vista, a respeito disso, né, o meu direito de fala, de comunicação, o meu direito de me expressar, a respeito de tudo aquilo, que eu, que eu, que eu penso a respeito da, 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 saúde, de alternativas, que possam trazer, algum tipo de benefício, para a saúde das pessoas, entendeu, Deus, é o nosso protetor, você que procura, a segurança, no Deus Altíssimo, e se abriga, na sombra protetora, do Todo Poderoso, pode dizer a ele, ó, Senhor Deus, Tu és o meu defensor, e o meu protetor, Tu és o meu Deus, em quem eu confio, Deus livra você, de perigos escondidos, e de doenças mortais, Ele te cobre, com suas asas agora, e debaixo delas, você está seguro, nesse momento, a fidelidade de Deus, te protege, como um escudo, você, não tem medo, dos perigos da noite, nem de assaltos, durante o dia, não tem medo, da peste, que se espalha, na escuridão, nem dos males, que te matam, ao meio dia, porque, mil cairão, ao teu lado, dez mil, à tua direita, mas, tu não serás, atingido, você olhará, e verá, como os maus, são castigados, você, fez do Senhor, o Deus, o seu protetor, e do Altíssimo, o seu defensor, por isso, nenhum desastre, lhe acontecerá, a violência, não chega perto, da sua casa, Deus, manda, nesse momento, que os anjos, dele, cuidem de você, para protegê-lo, aonde quer, que você for, eles vão segurá-lo, com as suas mãos, para que nem mesmo, os seus pés, sejam feridos, nas pedras, com os pés, você esmaga, leões e cobras, leões ferozes, e serpentes venenosas, Deus diz, eu salvo, aqueles que me amam, eu protejo, os que reconhecem, que eu sou, Deus, o Senhor, quando eles me chamarem, eu responderei, eu estou com você, nas horas de aflição, eu os livrarei, e farei com que sejam, respeitados, como recompensa, e dou vida longa, e mostrarei, que sou o seu salvador, o criador de tudo, o soberano, eu sou o alfa, e o ômega, eu sou, o eu sou, o altíssimo, é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei, o criador, é a força da minha vida, de quem me recearei. O que eu sou, o que eu sou, é a força da minha vida, Obrigado.